Tudo o que acontece ao Sistema Solar acontece com você de alguma forma. Na noite do Mahashivaratri há um aumento natural de energia. Se você se deitar, você pode também se prejudicar. Então, nessa noite fazemos uma celebração, talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Sadguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim. Mas, ao mesmo tempo, você está celebrando o festival religioso do Mahashivaratri de uma forma grandiosa no Isha Yoga Center. Para um jovem como eu, esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados. Então, eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Em primeiro lugar, que tipo de festival você preferiria? Talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso. É São Valentim, certo? Então, o que é o Mahashivaratri? Você precisa entender isso. Existem certos... Na Índia, existem 365 festivais por ano? Sim. Hoje, por motivos econômicos e pela forma como estruturamos nossos trabalhos e as coisas, muitos deles acabaram. Cerca de 30, 35 ainda estão sendo ativamente... Talvez mais do que isso, cerca de 50, 60 festivais estão sendo celebrados por pessoas diferentes. Mas esse número também está diminuindo. Em grande parte, cerca de 5 ou 6 estão sendo celebrados de forma significativa. Portanto, alguns deles são sociais. Alguns deles podem ser religiosos, mas quase nenhum é religioso. Alguns estão bem conectados ao calendário. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. O que está acontecendo no Sistema Solar, queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia, no resto do Sistema Solar. A importância disso é que o que você chama de meu corpo agora, o que é o mecanismo humano, foi derivado desse planeta. A maioria das pessoas não entende isso até que você as enterre. Elas acham que vieram de outro lugar. Não, esse corpo, o Sistema Solar está funcionando como uma roda de oleiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece com o Sistema Solar, acontece com você de alguma forma. Portanto, existe uma observação muito apurada do que está acontecendo no Sistema Solar hoje. Desse modo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite do Mahasivaratri, para resumir, porque esse é um assunto elaborado que você abordou, nesse dia, que não cai no mesmo calendário, você sabe, a data do calendário moderno regular. Nesse dia, existe uma natural, porque você sabe, o planeta não está girando assim, ele está girando de uma certa maneira. E há uma precisão no planeta. Você sabe o que é uma precisão? Olá? Não, não é precisão em termos de exatidão. Estou falando sobre o que é a precisão em termos do planeta. O eixo do planeta não está simplesmente girando assim, está acontecendo assim. É uma oscilação. Existe sempre uma oscilação no planeta. Por causa dessa oscilação, isso cria um certo tipo de situação no planeta. Então, nesse dia, especialmente no Hemisfério Norte, ou apenas no Hemisfério Norte, existe um aumento natural de energia. Tem um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia, eu não acredito. Você não acredita? Simplesmente se sente no litoral. Se houver lua cheia, o oceano estará subindo. Olá? Então, um dia de lua nova, um dia de lua cheia, você vê que o próprio oceano está tentando subir. Bem, mais de dois terços do seu corpo é água. O que faz você pensar? Que a água dentro do corpo não subirá? Todos os fluidos do corpo também estão subindo? Então, você verá que essas coisas estão em todos os lugares. Se você já esteve em um hospício... Não. Você poderia ver lá. Você verá que em dias de lua cheia e em dias de lua nova, as pessoas tomam cuidados extras, porque aquelas que estão psicologicamente perturbadas ficam muito mais perturbadas. As pessoas pensam que a lua causa loucura. É por isso que lunar e lunático e todas essas coisas. A lua não causa loucura. Ela simplesmente puxa tudo para cima. Se você for um pouco maluco, ela te deixa mais maluco. Você é um pouco amoroso, ela te deixa mais amoroso. Você é um pouco meditativo, ela te deixa mais meditativo. Qualquer que seja a sua qualidade, ela é aperfeiçoada, porque é como se fosse... Existe uma grande ascensão no sistema. Esse dia em particular, depois que o solstício acontece em dezembro, 22 de dezembro é o solstício de inverno, depois disso, a precisão planetária é tal que acontece uma ascensão natural naquela noite, em particular, de forma muito significativa. Nessa noite, se você se deitar, isso significa quando as energias estão tentando se mover assim, você está meio que obstruindo. Não é apenas que você perde o benefício, você também pode se prejudicar de uma forma muito sensível. Todas essas coisas só importam para você quando você deseja ser um ser humano pleno. Quando eu digo um ser humano pleno, você quer que cada faculdade que possa ser aberta no ser humano, você quer que ela seja aberta. Não se você é do tipo que à noite você está bêbado e dormindo, o que tem aí você também quer matar, isso cabe a você. Mas se você quer ser um ser humano pleno, você quer tudo em escala total acontecendo com você, você observa todas essas pequenas, pequenas mudanças que acontecem no sistema e cuida disso. Então, você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna esteja ereta naquela noite, em que as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-las a subir ainda mais, mas não assim. Então, criamos aquilo que chamamos de Jagaran. Isso significa ficar alerta e com a coluna ereta? Como manter as pessoas com a coluna ereta? Basta fazê-las sentar. Você acha que elas irão? Se eu lhe fizer sentar pelas próximas cinco ou seis horas, você vai simplesmente se sentar? Não. Eu tenho que entreter você. Então, naquela noite, temos uma celebração das seis horas da noite às seis horas da manhã, doze horas ininterruptas, música, dança, meditação, várias coisas sendo feitas para que todos fiquem alertas. Quase um milhão de pessoas estão em um só lugar, mas esses números estavam explodindo. Por isso, agora temos telas grandes em mais de 130 cidades em todo o país, no sul da Índia, para que as pessoas se reúnam lá e que tantos não venham aqui. Mas ainda assim, atingirá algo em torno de 700 mil ou 800 mil pessoas em um só lugar. E mais de 86 canais estão transmitindo ao vivo. Então, quantas milhões de pessoas estão assistindo, não sabemos. No ano passado, eles disseram que talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Dessa vez, será muito mais. Por isso, cresceu tanto, porque as pessoas encontram os benefícios daquilo que é. Você faz uma coisa naquela noite sem ficar bêbado ou drogado, apenas sente-se alerta. Você não gosta de celebração, então você simplesmente se senta assim. Você decide. Portanto, você precisa entender isso. Um ser humano precisa de celebração. Se a celebração tiver que acontecer em sua vida, você precisa de algum senso de diversão. A maioria das pessoas consegue celebrar somente se estiverem bêbadas. Eu vou lhe mostrar um milhão de pessoas em um só lugar, sem permissão de uma gota de bebida em parte alguma, mas você verá, a noite inteira ninguém dormirá. Todo mundo está ligado, ligado, ligado. Ok? A noite inteira, ligado, 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 ligado.